Música Cheguei pra Samba, Tia Almovido de Deus, o Deus que me chamou A cantar tal igual passarinho A alegria é fazer o meu E nunca meu pai ganhou Cheguei pra espantar a tristeza Com a sorriso na beira, vou levar pra vocês E a dança, meu canto de pé As canas pra toda essa gente A samba que a amiga quer Eu vou sambatear Cheguei pra sambatear Almovido de Deus, o Deus que me chamou A cantar tal igual passarinho A alegria é fazer o meu E nunca meu pai ganhou Cheguei pra samba, a tristeza Onde eu me estarei, que eu vou levar pra vocês E a dança, meu canto de pé Mostrando uma coisa só de mim Que é samba que a amiga quer 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 Que faz essa vida a amiga diferente Não ouve no fim de parar de lá Esquece de tudo, não dá vida a levar Esquece das flores e dos sabores Quando o Senhor ouça o samba e o samba Samba que desce a alma ao povo da gente Mas essa vida fica diferente Não há um milhão que trabalhe lá Esquece de tudo, da vida levada Esquece das dores e dos desabores Vamos ser um só sangue lá Vamos a magia Cheguei pra essa magia Cheguei! Registro aí, hein! Bora, barulho! Hoje a batalha é certa Não é igual passarinho Já me cria prazer no meu Deus Minha luz já é o pai que me mandou Cheguei pra esplandar a de chu Tô com o chão de ser Corrisa na areia, vou levar pra vocês Vem alcançar meu canto de fé Mostrando pra toda essa gente É samba pra de caque É samba! É samba pra de caque Feliz! É samba pra de caque Óbua do canal! . . . . . . . Cheguei dentro da sambar de ar Opa! Está todo mundo aqui Todo mundo está feliz Todo mundo quer sambar Quer cantar no samba de noel Que maravilha